Alô vocês, hein galerinha? Ótima noite a todos aí, hein? Que segue o fluxo lá no canal Xandão BR, hein? Vamos que vamos que vamos, hein? O coro tá com menos, quase tá estalando, hein? Atravessando aqui BR-316, estado do Maranhão, perigo da noite, estradas buracadas demais, quase chegando em Belém do Pará, a 30 quilômetros de chegar em Belém do Pará. Vamos que vamos, galerinha? Lá no Pará já está chovendo demais, relampiando demais, enquanto isso aqui, quente demais. Mas é assim mesmo, a noite aqui tem que ter muito cuidado por causa dos buracos, estradas buracadas demais, atenção redobrada, os animais na pista, só no talento. Ó, vira o relâmpago lá, galera? É isso aí, ó. Chegando uma cidadezinha aqui. Mas... Isso aí, galera. Agora vai ter mais vídeos aí pra vocês aí. Inscrevam-se lá no canal Xandão BR, hein? Forte abraço e até mais. Um abraço. Ó� A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL